Eu não estou entendendo, a gente está dando espaço aqui e querendo que aprove o requerimento vindo de um deputado que se coloca como vítima e que é um dos maiores propagadores da rede do ódio do Brasil? É isso mesmo que a gente está presenciando nesse instante aqui? Me fala qual ódio é o comitivo de desafio. Só eu tenho o poder de falar isso aqui? Mais ninguém quer falar? Então a gente está dando espaço aqui agora para um deputado que se coloca como vítima, que nas redes sociais é um dos maiores propagadores da rede de ódio do Brasil. Item 4, requerimento 12 do deputado Nicolas Ferreira, que solicita encaminhamento de requerimento de informação ao ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Concedo a palavra ao deputado Nicolas para defender o seu requerimento. Boa tarde, presidente. Fiz um requerimento, um pedido de informação para o ministro Paulo Pimenta, uma vez que no dia 8 do 2 de 2023 houve uma reunião no Palácio do Planalto, juntamente com o presidente Lula e a primeira-dama, com vários influenciadores digitais e celebridades. E tinha o objetivo ali, por incrível que pareça, de articulação e combate à desinformação. Contudo, diversas pessoas que representavam institutos ali, páginas, inclusive ali de fofoca, que se utilizam de dia sim, com certeza, para poder combater fake news, para poder fazer fake news. Inclusive, fui vítima agora recentemente de diversas fake news, no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, um deputado utilizou, digamos, da sua influência nas redes sociais, para poder culminar como se um vídeo de um ator pornô gay fosse eu. E simplesmente todas essas instituições e páginas que estavam juntamente com o presidente Lula e primeira-dama, foram completamente coliventes com tudo isso que aconteceu. E depois, obviamente, a verdade sempre vem à tona, as pessoas conhecem o meu caráter, sabem do meu posicionamento. E, inclusive, o deputado que lançou essa fake news, ele estava seguindo o ator pornô gay no Instagram. Ou seja, ele foi tão... Eu não posso falar o que eu gostaria de falar aqui, mas ele foi tão ingênuo de que ele esqueceu de parar de seguir o ator pornô gay ali para poder me acusar. Ficou horas e horas a fio para tentar achar um ator que se parecia comigo e conseguiu. Deve ter tido um trabalho gigantesco para poder fazer isso. Então, eu peço realmente aqui para que o ministro Paulo Pimenta esclareça isso, não somente com o critério utilizado para escolher esses convidados, bem como também os gastos envolvidos nesse evento. A gente sabe aí que a esquerda gosta de utilizar um dinheiro público e a gente quer esclarecimentos. Tenho certeza que ninguém vai ser contrário a isso. Obrigado, presidente. Eu quero subscrever também. Deputado Felipe Barros, deputado também Gustavo Gaia. Senhor presidente, nós... Três minutos, por favor. São muitas informações que nós precisamos do ministro Paulo Pimenta, que é, inclusive, conhecido popularmente como Montanha, porque era esse o apelido que ele tinha nas listas da Odebrecht. O ministro Montanha precisa esclarecer, por exemplo, o auxílio moradia que recebia tendo residência fixa em Brasília. O ministro Montanha precisa esclarecer ao povo brasileiro sobre a nova campanha que o governo federal tem feito sobre fake news. O que são fake news? Por exemplo, o Lula disse recentemente que o impeachment foi golpe. Fake news. O Lula disse recentemente que Moro armou com a Polícia Federal e com o PCC e tudo mais, e que era tudo uma armação, aquela operação que visava matar Sérgio Moro e sua família toda. Fake news. Então, o ministro Montanha precisa vir a essa comissão, em respeito a essa casa, para esclarecer esses e outros pontos. E aqui eu quero, inclusive, prestar minha solidariedade às jornalistas, em especial à jornalista Raquel Landim, da CNN, que foi vítima do machismo do ministro Montanha, que foi vítima do autoritarismo do ministro Montanha, que tentou desqualificar a jornalista Raquel Landim, numa entrevista, perguntando a ela se ela era jornalista. Ela era jornalista. Ele disse que é. A única coisa que nós sabemos que ele é mesmo é que ele era o Montanha da lista do Odebrecht. Portanto, senhor presidente, eu devo preparar esse requerimento, já convido os nobres parlamentares, inclusive a deputada Carol D'Artora, do PT, para assinar junto conosco a convocação do ministro Montanha, porque nós somos democráticos. Queremos ouvi-lo nessa comissão, através de uma convocação. Então, eu quero convocá-lo, deputado Welter, para que ele preste esclarecimentos a essa casa, diferente do que aconteceu ontem com o ministro Flávio Dino, em que ele deu horário para sair, porque ele julga que existem coisas mais importantes do que conversar e dialogar com os representantes do povo na Câmara dos Deputados. Nós queremos convocá-lo para que ele preste esses e outros esclarecimentos. Só esclarecer ao colegiado, aos colegas, que esse requerimento é apenas de informação, não é de comparecimento. Só para deixar claro, o ministro Paulo Pimenta já foi convidado por uma audiência pública aqui nessa casa, até no pedido do deputado Gustavo Gaia. Com a palavra, deputado Bibo Nunes. Senhor presidente, já pedi para subscrever o requerimento do colega Nicolas, e também quero aqui expressar minha solidariedade. Nicolas, essas pessoas que tentam te atacar, te ofender, são muito pequenas. São pessoas que não existem, que querem aparecer a qualquer custo, que não têm 1% da tua competência. Quando vem pessoas deste nível discutir comigo, use isto. Águias não caçam mosca. Esqueça essa gente. E quanto ao ministro Pimenta, dizer que é jornalista, eu sou jornalista, comunicador, rádio e televisão no Rio Grande do Sul, e nunca vi ele em algum veículo de comunicação. Eu quero saber se ele tem noção mínima do que é uma opinião crítica, que eu me pauto, que alguns aqui têm que compreender. Opinião crítica é ouvir um lado e o outro. E a minha vida jornalística sempre foi pautada em ouvir ambos os lados. Democrata é o extremo. É assim que se faz uma democracia, assim que se ouve a sociedade, ouvindo ambos os lados. Grato, Tom, presidente. Com a palavra... Águias não caçam mosca. Obrigado, presidente. Como o senhor próprio disse, já há na mesa um requerimento para convocar, um convite para que nós possamos conversar com o ministro Paulo Pimenta, mas isso não tira a importância desse requerimento de informação. Inclusive, seria de bom grado que essas informações viessem até nós antes da audiência, para que nós possamos fazer uma audiência mais centrada, focada justamente nas respostas e nas informações cedidas pelo ministério. Porque, a cada dia que passa, olhando o que vem acontecendo nesse ministério em questão, o meu nível de preocupação só aumenta. A gente viu agora, por exemplo, que o governo federal criou a sua própria agência de checagem. Isso não existe em nenhum outro país democrático do mundo. Isso existe, talvez, em Cuba. Eu sei que existe na China e na Coreia. Na Coreia do Norte nem existe, porque eles tiraram a internet de lá. Mas um governo usar dinheiro público para criar a sua própria plataforma, agência de checagem, para dizer o que é verdade ou não, isso é do absurdo para cima. Então, esses tipos de informações precisam ser enviadas a essa comissão antes da audiência, para que a gente possa ter embasamento e fazer as nossas indagações, obviamente, sempre de forma muito ponderada. Como, por exemplo, essa parceria agora, que está sendo firmada entre a EBC e o China Media Group, que é a estatal de televisão chinesa, que está lá para existir. Ela com a única função é continuar pregando as ideias comunistas. E por que uma agência estatal brasileira estaria fazendo parceria com uma agência comunista? Então, são só perguntas que a gente gostaria de fazer. Pode ser que, de acordo com as respostas, as nossas preocupações possam ser suprimidas e a vida que segue. Mas, basicamente, é isso. Eu gostaria de me subscrever também nesse requerimento do deputado Nicolas, porque o que está ficando cada vez mais claro é que esse ministério e as suas atribuições estão sendo usadas cada vez mais para determinar o que o povo brasileiro pode ou não pode dizer. Esse é o fim da democracia, na minha opinião. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Fábio Truel. Gostaria de subscrever também, presidente. Presidente, eu não estou entendendo. A gente está dando espaço aqui e querendo que aprove o requerimento vindo de um deputado que se coloca como vítima e que é um dos maiores propagadores da rede do ódio do Brasil? É isso mesmo que a gente está presenciando nesse instante aqui? Me fala qual ódio é o cometido de desafio. Só eu tenho o poder de falar isso aqui? Mais ninguém quer falar? Então, a gente está dando espaço aqui agora para um deputado que se coloca como vítima, que nas redes sociais é um dos maiores propagadores da rede de ódio do Brasil. Então, eu não estou entendendo. É isso que a gente está querendo fazer? É aprovar um requerimento vindo de um deputado que propaga o ódio, que usa as redes sociais para propagar o ódio e que se coloca como vítima. Muito grave. Muito grave o papel deles comportar como vítima. Só para registrar, o deputado mais votado do Brasil. Para você ver, né? Isso é parâmetro. O deputado Nicolas... O deputado Nicolas... O deputado Nicolas foi citado. Então, eu vou dar um minuto para o deputado falar para que a gente possa seguir aqui com as falas. Basicamente, eu estou fazendo isso, deputado, porque eu sou tão deputado quanto o senhor. Então, basicamente, é meu prerrogativo. O senhor não gosta, daí na próxima eleição o senhor faz anti-campanha para mim e eu não tenho que ser eleito. Caso contrário, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Agora, eu desafio o senhor, inclusive, a falar o que é discurso de ódio que eu fiz. Te desafio a fazer uma postagem, me mostrar aqui para todos, aqui, tem uma plateia grande, de o que é discurso de ódio. Porque, basicamente, tudo o que a gente fala, vocês possuem um monopólio da virtude. Tudo que é da esquerda é lindo, tudo que é da direita é feio. E presta atenção no que está acontecendo. Ontem, suponhamos, se eu falasse para alguma mulher ou algum deputado de direita falasse que ele comete ato de sexo oral com outro homem, poxa, estariam pedindo a cabeça desse deputado. Ou seja, vocês são os paladinos da justiça, mas, na verdade, vocês são um bando de hipócritas. É basicamente isso. Então, o que acontece? Inclusive, é presidente, e peço só mais 30 segundos, só para concluir. Está de uma palanque aqui. É palco? É stand-up? Eu acredito que... Presidente, só para... Eu gostaria de fazer uma questão de ordem aqui, porque isso aqui... Deputado, por favor. Vamos lá, gente, vamos seguir, porque, senão, a gente vai ficar aqui debatendo o pensamento de um e de outro. Deputado Cezinho, só um minutinho, deixa eu seguir aqui a ordem. Deputado Rodrigo Valadares, com a palavra. Só para concluir... Deputado Rodrigo Valadares, com a palavra. Senhor presidente, eu quero me solidarizar mais uma vez com o deputado Nicolas Ferreira, dizer que é um absurdo o que esse deputado vem sofrendo, vem passando, seja nessa casa, seja fora daqui, por extremistas, por pessoas, muitas vezes, doentes, que atacam o deputado por ele defender aquilo que ele acredita. Deus, pátria, família, liberdade. É isso aí, queridos, esse foi o deputado. Nicolas Ferreira, que tem esse requerimento para ouvir o ministro. E o deputado Fábio Truel foi contra. Todos vocês viram aí. Deputado Fábio Truel, que é bem popular aqui nas redes sociais. E eu gostaria de pedir a sua opinião, deixa a sua opinião aqui. Você é contra ou a favor desse requerimento do deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos ao canal Pleno Gospel e que Deus abençoe de uma forma especial a sua vida. E aí Obrigado.